Eu vou conversar no Jornal de Integração de hoje com a professora Dayana Carvalho, diretora da escola Monsenhor Catão, o grupão aqui no Itapajé, a escola que tem previsão de início das aulas para a próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro. Professora Dayana, como está o planejamento do colégio para esse retorno às aulas, um ensino híbrido, como é que vai ser então essa modalidade de ensino e qual o seu planejamento para o retorno das aulas na próxima semana? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Atitude, aos nossos queridos alunos veteranos e novatos que chegaram esse ano aqui na escola Monsenhor Catão. Esse ano nós vamos abrir precedente para nós estarmos trabalhando de maneira híbrida. São aulas que nós vamos ter no formato presencial, seguindo o protocolo de segurança, quantidade mínima de alunos na escola, a escola preparada em termos de higienização, distribuição de álcool gel, aferição de temperatura, pias, né? Tudo isso a nossa escola já está preparada para receber os nossos alunos no formato presencial. E também, né, existem os nossos alunos que não podem vir, que não querem vir, que ainda estão com medo da pandemia, que optam pelo ensino remoto, ele ficará em casa, né, tendo aulas pelo MIT, tá certo? Então o formato do Monsenhor Catão é esse. Nós vamos retornar no dia 2, né, na verdade seria dia 1º, mas segundo o decreto municipal que foi antecipado, nós vamos começar nossas aulas no dia 2 de fevereiro. Assim sendo, nós temos todo um cronograma para essa semana e eu peço que você preste muita atenção para que você venha nos dias que é para vir, né, converse com o seu diretor de turma, converse com o seu coordenador de turma, para que nós saibamos tudo bem direitinho como é que vai acontecer e não fiquemos ansiosos. Essa agenda, esse calendário para esta primeira semana de atividades no colégio, como ele deverá acontecer? Para que você pai, você mãe, você aluno entenda como é que vai funcionar, todos os meses vão ser divididos por semana. É o que nós chamamos semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, como é o caso do mês de fevereiro, por exemplo, que tem 4 semanas. E eu vou falar para vocês aqui agora apenas a semana 1. Qual é a programação da semana 1 que vai do dia 2 de fevereiro até o dia 5 de fevereiro? O que é que nós vamos fazer? No dia 1º do 2, que é uma segunda-feira, é o nosso feriado municipal que foi antecipado, tá? Então, por decreto municipal, nós antecipamos o feriado que seria no dia 2, vai ser agora na segunda-feira. Então, a gente já começa com o feriado. As aulas, de fato, acontecerão no dia 2. Como vai acontecer? Na verdade, são atividades pedagógicas, não são nem aulas necessariamente ditas. Na terça-feira, nós teremos, às 8h30 da manhã, uma live com os professores da escola, para a gente poder acolher os alunos novatos e os alunos veteranos, certo? Então, que horas vai ser essa live? 8h30 da manhã. Onde é que ela vai acontecer? No Facebook da escola. Então, a gente tem a modalidade remota, né? Então, você vai estar em casa. Nós vamos ter todo um cronograma nessa live. Nós convidamos você a estar assistindo pelo Facebook da escola. Compartilha o link, passa para os meninos aí, né? Ainda na terça-feira, do dia 2, a gente vai ter às 5h30 da tarde, 17h30. Reunião de pais por turma, certo? Por exemplo, a turma do primeiro ano A, tudo isso de forma remota. Você baixa, eu já peço logo que se você não tem o aplicativo Google Meet no seu celular, eu peço que você baixe, porque nós vamos estar utilizando muito. Quem foi matriculado no primeiro ano A, os grupos já estão sendo formados, já estão sendo feitos. Os professores já estão ligando para os meninos, né? Para informar que eu estarei hoje na rádio, né? Para informar também que como vai se dar essa primeira semana. Então, pelo grupo de WhatsApp, você acessa o link e participa da reunião, ok? E aqui, nos dias 3, 4 ou 5, aqui de fato o ensino híbrido vai acontecer de que maneira? Nós vamos receber uma porcentagem dos nossos alunos. Infelizmente, nesse primeiro momento, nós não temos transporte escolar para todo mundo. E a realidade do Monseucatão é que a grande maioria dos nossos alunos, ou pelo menos a metade deles, utilizam transporte escolar. Nós temos alunos de várias localidades do município de Itapajé. E como nós não temos transporte escolar ainda, né? Teremos brevemente. Os nossos alunos vão ficar esses, né? Que utilizam transporte escolar e não podem estar de maneira presencial. ficarão no formato remoto. Aqueles alunos que optarem, que moram aqui na sede, que optaram por estar na escola, vão estar presentes na escola. Porém, nos dias específicos que eu vou dizer agora, tá certo? Vão prestar bastante atenção. Na quarta-feira, dia 3, Quem são os alunos que vão ficar, que vão vir para a escola? Apenas os alunos de primeiro ano. Os alunos de primeiro ano da manhã, os alunos de primeiro ano da tarde, virão para a escola. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter primeiro ano, dia 3, híbrido, né? Que vai ser presencial e remoto. Repito, o professor diretor de turma está ligando para cada um, para dizer quem é que vem remoto, quem é que fica, que vem presencial. Que fica remoto e vem presencial. E o segundo e o terceiro ano, vão ficar fazendo o quê? Pelos grupos de WhatsApp, o diretor e o coordenador de turma vão enviar as atividades em PDF, tá? Então, você vai receber as atividades no seu celular, vai responder e depois enviar para o professor, no grupo, para que a gente possa estar registrando essa sua atividade feita. No dia 4, aí o primeiro ano fica em casa, quais são as turmas que vêm, dia 4, quinta-feira? As turmas de segundo ano, certo? Então, os meninos que são da sede, que não utilizam transporte público e podem vir, vão vir segundo ano, no dia 4, de maneira presencial, ok? E os meninos que não podem vir de segundo ano, vão ficar remoto. Os meninos de primeiro ano, vão receber as atividades e os meninos de terceiro ano, também vão receber as atividades pelo WhatsApp. E no último dia, na sexta-feira, quem é que vai estar na escola, serão os nossos meninos de terceiro ano. Eu já vos adianto que os alunos que ficarem remoto, no dia que os meninos estiverem aqui presencial, não fiquem preocupados, né? Tem alguns pais me ligando, ó, meu filho não pode ir por conta do transporte, mas eu quero que ele esteja presencial, ele vai ser prejudicado. Eu já vos antecipo que não. Exatamente a mesma coisa que os meninos estão vendo no presencial, eles vão estar vendo no formato remoto. A única coisa que vai mudar é a metodologia, né? Uns estarão presencial, outros estarão no formato remoto. Com isso, nós encerramos a semana 1, tá? Com essas atividades, toda semana está preenchida. Nós já temos o planejamento de todo mês de fevereiro. Semana 2 já está planejada, semana 3 já está planejada, e semana 4 também. Professora, e nesse misto de presencial e remoto, qual a importância dos pais nesse acompanhamento? Fundamental. Nós acreditamos que... Sempre acreditamos nisso, né? Que a família é o principal interessado no sucesso do filho. Aqui na escola, nós nos preocupamos, claro, né? Com o sucesso dos nossos meninos, mas são muitos, são muitos alunos. Lá na sua casa, é só o seu filho, ou só dois filhos, ou três filhos, né? Dependendo de quantos você tenha. Então, nós convidamos, você pai, você mãe, você responsável, a olhar o horário. Verifique o horário, verifique se o seu filho está participando das aulas remotas, verifique se o seu filho está fazendo as atividades. Porque, a exemplo do ano de 2020, o que foi que aconteceu? Muitos alunos disseram para os pais que estavam participando, mas não estavam, sabe? Então, eu acho importante. Cadê, meu filho? Deixa eu olhar aqui o seu celular. Você está assistindo? Está aqui o professor dando aula. Ótimo. Então, investigue. Desconfie até, sabe? Eu gosto de usar esse termo. Desconfie. Será que está tendo mesmo aula que esse menino não está assistindo? Está dormindo até que horas? Então, assim, todos os horários serão os mesmos. As aulas vão iniciar às 7h10 da manhã para o formato presencial e para o formato remoto. Então, aí em casa, você vai ter que se acordar um pouquinho mais cedo. Um dos pré-requisitos para a frequência, para o remoto, é a questão de deixar a câmera ligada para o professor saber que você está presente. Sabe? Então, é importante haver esse contato, porque, assim, para você se motivar que você está vendo o professor e o professor também se motivar porque ele está vendo você. Quero aqui agradecer por mais uma entrevista ao Jornal de Integração, professora Deana Carvalho, diretora da Escola Mocinio Catamo de Itapajé. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Michael. E, assim, eu gostaria de dizer que fiquem ligados nos grupos das turmas, tá? O cronograma, o horário de aulas da semana 2, semana 3 e semana 4 irá para os grupos, certo? Então, é importante que você fique ligado, que o aluno fique ligado. Eu repito, nós entendemos que vai ser complicado, que vai ser difícil no início, nós entendemos perfeitamente isso, mas nós convidamos vocês a tentarem. Vamos tentar juntos? Aqui na escola, nós nos pregues pusemos a tentar. Então, a gente convida você, pai, você, aluno, a tentar junto com a gente. Não desista antes de tentar o formato híbrido, o formato remoto, o formato presencial, essencial, porque nós vamos precisar de ajuda, nós vamos precisar de motivação, nós vamos precisar estar juntos, porque pela aprendizagem do seu filho, você, aluno que está me ouvindo, pelo seu futuro, esteja com a gente nessa empreitada e eu deixo um abraço bem grande para os pais que estão me ouvindo, os nossos parceiros, eu gosto muito de dizer isso, e um abraço bem grande para os nossos alunos, tá? Que Deus abençoe e até a próxima. Muito obrigada. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração.